Como é que é que dá um animal? Você tá vendo que ele tá nervoso, você tá vendo que tá nervoso. Aí você tem que dominar ele. Tem que fazer cara de mal. Tem que ficar olhando no olho dele direto. Sem expressar nada, assim. Sem isso. Agora vai chegando mais perto. Encosta no nariz um no outro. Aí você me mordei. Não, encosta, encosta. Encosta no nariz, encosta. Não, encosta. Aí ele já percebeu que você tá com medo. Você já perdeu, ó. Cuidado com esse aí. Olá, bem-vindos à Casa dos Bichos. E hoje estamos com a turma do Gustavo Tubarão. Hoje eu vou entender por que Tubarão, cara. Por que o Gustavo é Tubarão? Sucesso na internet, na Instagram. Bem-vindo à minha casa. O cara, meu... Eu agradeço. O cara que vive cercado de um monte de bicho na casa dele. Muito legal. Pra mim é cabuloso demais estar aqui. Porque igual eu te falei mais cedo, te mandei muito mensagem no Instagram também. Eu acompanhei você desde o tamanzinho do amendoim aqui. É. Eu te acompanhava. Então é um prazer imenso estar aqui. Que bacana. O seu lado é de verdade mesmo, homem. Só faltou com esse cabelão, assim. É, isso é de outros tempos, né? A gente vai ficando velho. E trouxe a turma toda. Vamos apresentar a cada um. Meu nome é Rafael Alegria Junior da Silva. Pô, você não tem apelido, não? Tô brincando. Rafael Alegria. Ah, é o Alegria. É o Alegria. Tá, isso aqui vocês estão vendo a legenda aqui embaixo, que a gente vai ter dificuldade de entender. Tem que botar uma legendinha. Tem que botar uma legendinha. Tem que botar uma legendinha. Tem que botar uma legendinha, tá. Atila Barbosa, primo desse marmota aqui, ó. Primo do marmota. Marmota é você? Prime do tubarão, piranha é. Piranha é. Tarsinho. Tarsinho? Nunca ter café. E você? E você? E a princesa? Eu tô aqui. Tubarona. Tubarona? Essa é a tubarona? Essa é que domesticou o tubarão. Virou peixinho ele. E você? Sou amendoim. Vem cá, você conheceu o amendoim? Você é fã do amendoim? Sim. É? Viu o amendoim? Você está ali criando uma legendinha. Deus abençoe. Essa turma grande que já dormiu ontem à noite, a gente já fez uma farra aí, já comeu uma pizza ontem à noite. Vamos começar onde? Vamos começar lá no território deles primeiro, só pra esquentar. Vamos também no território deles, onde eles conhecem. Vem, bora, vamos lá pra fazendinha, vem. Vamos ver como é que tá o troço hoje, se tá animado hoje de manhã. Esse é o porteiro. Você conhece esse bicho? Conhecemos, só que eu não tenho não. Esse é o galo mais bravo que a gente tem aqui, ó. A bachada pior. O Galizé é o pincher dos galos. Agora o povo tem mania de ir pra roça, você fica com medo de onça, fica com medo de cachorro bravo. O povo tem que ficar com medo disso aqui, ó. Qual deles? Ganso. Ganso corre atrás, mas ganso e peru. Não, mas aqui o nosso bicho mais bravo é aquele galo branco ali. Vai lá trocar uma ideia. Ah, eu tenho um galo daquele lá. Vai lá, Isabel, Mendoim. Vem, 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 Mendoim. Chega lá, chega lá, chega lá. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, Mendoim. Vai, vai de boa, vai lá, vai lá. Vai, vai, rapaz. Não, vai. Vai, Mendoim. Vai, senhor. Vai, senhor. Ah, o bala. Ah. Ah, ele é bravo mesmo. Cara, ele arrumou. Ele deu esborada na perna, velho. Já mexeu com carneiro, já? Não. Nunca? Não, só bode. Só agarra ela na lã dela e segura ela. Nossa, gente, isso aqui não. Olha o tanque é bom pra você, isso aqui. Pai, eu tenho um amor tão grande a você, mas eu tenho um ojo também que eu tenho uma rinite brabíssima. Puta, rapaz, você tá lascado, como que você pode? E tacou o bicho no meu colo. Você tá lascado. Não, mas isso aqui não dá problema de rinite, né? Dá não, ué. Qual é o nome dela? Anitta. 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 Anitta e o garibaldi. Rapaz, eu tomei muita Anitta, a gente mijia verdinho. O que isso significa, esse trem aí que você fez? Hã? O que isso significa? O que eu tô fazendo? É. Eu tô dominando o animal. Eu imaginei isso mesmo. Ele conhece a dominação, ele sabe como é, não é assim? É, ué. É verdade, senhor. Tira o chapéu, só. Vou te ensinar. Como é que é que dá o animal? Você tá vendo? Ele tá nervoso, tá vendo? Tá nervoso, aí você tem que dominar ele. Tem que fazer cara de mal. Ficar olhando no olho dele direto, sem expressar nada, assim, sem isso. Agora vai chegando mais perto. Encosta no nariz, um no outro. Aí você me morder. Não, encosta, encosta. Encosta no nariz, encosta. Não, encosta. Não, aí ele já percebeu que você tá com medo. Você já perdeu, ó. Não, vou fazer estranho, Pedro. Domina ele, domina ele. Não deixe ele dominar você. Domina ele, tubarão. Você não tá conseguindo dominar, isso. Aí, aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Dominou, dominou, dominou. Ele já entendeu, agora é seu. Pode montar. Vai, vai, vai. Pode montar, já. Aí, ganhou um beijo de tubarão, né? Mas isso é verde, sem zineira mesmo? O quê? Dominar o bicho? Não, né? Não. Eu ia falar pra todo mundo não e aprendia a dominar o bicho. Aí chegaram o primeiro pinte, o pinte da minha roupa. O pinte ia acabar com o meu nariz. É, é uma lhama daquele resenho da Walt Disney. A lhama ganhou. A lhama ganhou. Diz que é o bruto, diz que é o bruto, ele. Olha lá. Aí, ó. Diz que dá os abutinos com coco. Tá vendo? É isso aí. Cabrito, né? Esse dominou, esse dominou. Sacanagem. Jade, vai que você vai tirar de letra isso aí. Vai. Mostra pra esses meninos como é que faz. Vai, Jade. Vai, vai. Na cabeça da lhama ele tá assim, porque que esse povo imbecil tá fazendo isso aqui agora? Ô, ele é um chapa. Ô, negão, negão, negão. Eu da ideia dele. Foi de bote. Aí, aí, aí. Segura o ovo. Segura o ovo. Outro. Outro. Ah, moleque. Esse é o bruto, hein? Tá pronto? A tua turma tá pronta? Tá. Agora é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Acho que não vai dar problema, né? Não, e sim. Vai, vai sim, mano. Vai sim. É o quê? Tá muito solto. Vai clarear, mas não. Dá pra tirar esse brinco aí, não? Dá, oi. Não pergunte por quê, não. Fala um viver, vai. Vamos viver, vamos viver. Desculpa a pergunta. Se aparecer um dinossauro aqui, tá preparado? Não. Mas tem que fingir que tá. É, vem. O treino tá começando a ficar sério já. Aí, ó. Aí, essa aí, ó. Esse aqui é o famoso pati. Pode entrar, pode entrar. Vem. Aqui, ó. Vem. Pati? Vem. Aí, pode passar a mão. Pode passar a mão. Ele não pode, não é assim, não? Hã? Ele não pode, não? Não, não consegue porque a parede é alta. Gente, tá um patino em mim, é isso? Ele vai, ele consegue passar de um pro outro, se vocês quiserem. A hora que vocês quiserem, é só encostar. Já consegue? É, ele vai assim, tem uma maiozinha, mas é tudo de boa. Toma. Aí, é. Passou. Já passou. Passou. Esse foi longe do muro, tá? Longe do muro. Vai, Mendoim. Vai, Mendoim. Fica aí, Mendoim. Fica aí. Pronto, só sair. Só sair, Bruto. Só sair. Só sair que já pendurou. Aí. É que é muita gente, né? Aí, ele pode se sentir um pouco inseguro. Ele é de lua. Eu vou dizer uma coisa pra você, um bicho desse aqui, é corajoso esse bicho aqui. Eu tenho uma vez que a poma aqui, e eu só tenho cachorro grande. Mas deu surro em quatro cachorros. E não aconteceu nada com ele. Esse precisa de autorização? Esse precisa, esse precisa de nota fiscal. Mas tem hoje, você compra um bicho desse com nota fiscal. Tá cada vez mais difícil. Pouca gente se interessa por esse bicho, porque é um bicho que precisa de uns cuidados, entendeu? Cuidado, não dá pra ele não, deixa ele ver não, porque ele toma na mão grande. Esse é safado. Come ovo e frutos, esse bicho. Ovo, 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 come tudo, é unívoro, come tudo. Rato. Esse bicho anda em grupo também, que nem nós. É? É, só em grupo. Você tá fazendo bolo? Tá fazendo bolo? É. E esses ovos aí? Ó, vou falar uma coisa pra você. Ó, só vou falar uma coisa pra você. Tchau. Oi. Cadê a fêmea? Aqui, ó. Gustavo, chega aí, ó. Se liga. Ó, ó. Ela vai arrebentar na... Só pra tirar o... Ó como sabe trabalhar. Ó. Tomou. Ah, sai daí, rapaz. Você atrapalhou toda a nossa história. Vem. Tá aqui, ó. Pss, pss. Ela tá abrindo. Pss, pss. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Ele já é bruto. Vamos ver se ele... Ele já não sabe abrir que nem ela. Ah, ele... Não foi igual a ela, não. Eu filmei ela. Você filmou ela? Você viu o que ela fez direitinho? Toda delicada. É. Sempre quem nunca foi universitário. Quem é quando o universitário faz uma comida, gente? Não tem amino, não sou nada. Pega um zupá. Você quer da família de quem? De Esquilo, essas coisas? É, do Guaxinim. Guaxinim. É. O Quatchi é o seguinte. Se ele achar alguma coisa que ele gosta, ele acha que é interessante, ele tirar... Ele quer levar embora. Ah, esse personagem do Quatchi que rouba tudo. Rouba tudo. É o Guaxinim, ele, né? Que faz o Guaxinim, é o mais tradicional, né? Mas aí ele leva e não adianta discutir. Eu tive um funcionário aqui, ele tinha a marmita dele, pôs a marmita dele, o Quatchi foi lá e foi mexer na marmita. Ele pegou e puxou. E saiu andando. Ah, o bicho veio atrás e meteu o dente aqui na canela dele. É dele, é dele. Depois você resolve, entendeu? Ele vai olhar, vai ver que não é nada. Olha lá. O genial já era, já. Pode deixar aí. Vamos lá na Anta e nos catetos, vem. Sim. Esse é o cateto. É o porco selvagem. Rapaz, tem uma conversa séria aqui, entendeu? Você tira o oi da minha mulher, chapa. Tira o oi da minha mulher, entendeu? Vem. Vem, vamos entrar, vamos entrar. Vem, vem, meu. Vem. Vem. O oi da minha mulher, chapa. Você é o quê? Cateto. Cateto? É. Eu sou... Eu sou... Eu sou matemática, né? Você tem? Eu era ruim na escola. Ô, você viu aqui, ó? A glândula dele aqui, ó. É isso que eles ficam esfregando um assim, ó, no outro, assim, ó. Pra deixar o cheiro. Pode abrir aí no meio, ó. Tipo o cachorro mijando o poste, esse aqui chega esfregando. Aqui, ó. Parece uma espinha, esse aqui. Aí eles ficam esfregando um no outro, que isso faz com que o grupo sinta o mesmo cheiro um no outro, né? Então é um espinha aqui, ó. Aí eles se reconhecem. E esse, a teteia hipotenusa. Tô morrendo, né? Tô morrendo, né? Você tá com medo do cateto aí, ô, treino? Não, aí. É lá, eles aí, eles tavam abrindo a boca, aí. Agora a anta. Vamos chegar. Primeiro, vamos chegar. Deixa eu te dar uma chegadinha lá, primeiro. Ô, gente, que mal de pergunta. Que tamanho é o caceto dessa anta? É o maior. É o maior que tem na face da terra. É o maior que jumento. Já ouviu do jumento? Já. É maior. É monstruoso. Esse aqui são dois machos. Aí, ó, achei meu irmão, meu irmão, uma anta. Traz uma fruta aí, tio. Grita pros meninos pegarem uma banana, tio. As antas tão trabalhando elas ainda. Elas vieram adultas, né? Aí, Bel. Os caras, eu não sei por que os caras, os caras são muito ruins de criar, cara. Se eu criasse e vendesse, eu ia vender só pet. Tu vai vender um bicho que é bravo, cria e deixa largado no mato, aí o bicho puta trampo que a gente tem que ter. Anta, eu vi no Pará. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Melhorou muito. Você é louco, ninguém chegava perto não, cara. A gente tacava, tacava as frutas de longe. Afançava? Não, medo. Ah, né? Corria. Corria. Corria da gente. Mas tipo, você não teria tacado a pessoa ou não? Não, não, não. Corria. Eu tive que portar, tá vendo aquela tábua lá no fundo, ó? Caramba, muito, né? De medo que o bicho pulasse ali no peito. Levasse. Que é antebruta, né, cara? É que nem isso aí, bruto. Leva tudo no peito. Olha, deu um coiso na outra, indecência. Vem, vem, vem. Gente, eu acabei de dar uma banana pra anta aqui, ó. Ai, meu Deus, os macacos me mordam. Antes de Bangladesh... Você já jogou a banana? Vai lá, vai lá. Vai lá, amendoim. Ó, essa aqui também. Essa aqui tá bem boazinha, pá. Vai indo, vai indo. Isso, ela tá indo. Tá indo. É isso, é isso aí. É isso aí. Deixa ela... Vai, estica a mão. Ela não vai te morder, não, mano. Isso é muito medroso, minduim. Esse é o maior mamífero brasileiro que a gente tem, terrestre. É o maior que tem, esse aí. E aí, curtiram? Doido demais. É fofinho, véi. A gente divide muita coisa em comum, gosta das mesmas coisas. Prazer estar com vocês aqui, viu, minduim? Prazer, meu. Agora, vem cá. Já era desse menino aí ter superado esses medos todos que tá... Pô. Não, isso aqui, na verdade, ele não é criança, não. Você sabe, né? Já viu a história do Benjamin Button, aquele filme? Ah, é o inverso. Ele tá indo embora agora. Tem 77 anos. Tá diminuindo, daqui a pouco vai virar só... Assim, vai embora, é isso? É. Que prazer te conhecer. Então, você tem a minha idade. Tem. Só que eu tô no processo normal e você tá no inverso, é isso? É. Nem sabe que história é essa, sabe? Nem sabe. Não sabe, não. Valeu, deixa o seu like. Aqui na descrição do vídeo, você tem o canal do YouTube do Tubarão e também o Instagram dele é onde ele bomba. Vamos prestigiar? Vamos juntos? Marca aí o Richer no comentário, fala assim, chama o Tubarão mais ex. Pelo amor de Deus, gente. Por favor, chama o Tubarão. Eu tô gostando demais de estar aqui. Não, a gente vai ter. Acho que vai ser uma amizade duradoura essa que eu tô achando, viu? Só tá começando, né? Só tá começando. Toca ali, palma aqui. Toca ali, palma aqui.